Música Detentos do presídio de trânsito que fica no complexo penitenciário de Campo Grande, no Jardim Noroeste, aqui na capital, tentaram fugir da unidade na noite de ontem. O fato ocorreu por volta das 22 horas, quando os internos do pavilhão 1 e 2 começaram a bater nas grades das celas com objetos de metal. E com isso, fizeram muito barulho. Foi quando, por volta das 23 horas e 15 minutos, os presos do pavilhão 1 pararam de bater nas celas. Porém, os internos do pavilhão 2 continuaram. Na sequência, os servidores ouviram um barulho forte de metal caindo no chão. E ao observarem os corredores, pelas câmeras de segurança, os internos da cela 42 do pavilhão 2, na Galeria B, estavam correndo pelo corredor. Eles haviam arrombado a cela deles e tentaram arrebentar os demais cadeados. Foi quando os agentes penitenciários acionaram o alarme do presídio. A polícia militar foi chamada para conter a ação dos detentos. Ao todo, foram 13 presos envolvidos. Eles não tiveram o nome deles divulgados e estão em uma área de isolamento. Atenção e ação dos detentos. Obrigado.